Olá, tudo bem? Bem, nos vídeos de hoje eu vou mostrar aqui para vocês como é que está o berçário, eu queria agradecer aí aos inscritos por estar, como é que eu posso falar, conversando com a gente aqui pelos comentários, estou vendo que vocês estão vendo aí os vídeos, vocês estão interagindo, eu estou achando muito legal, eu espero que está ajudando muita gente, eu recebo muitas dúvidas nos comentários, eu espero estar ajudando vocês aí e conseguir responder todas as perguntas, no vídeo de hoje eu só vou mostrar como é que está o criador mesmo, teve um inscrito aí que perguntou para mim, como eu consigo manter as gaiolas sempre limpas, limpas assim, sem ter aquele monte de sujeira no fundo, é por causa disso aqui, todo dia eu puxo bandeja e raspo, o jornal eu não troco todo dia, eu troquei o jornal ontem, ontem foi segunda-feira, ontem foi segunda-feira, eu troco o jornal toda segunda e toda quinta ou sexta-feira, aí na quinta ou na sexta depende se vai estar muito sujo ou não, se eu chegar na quinta e ver que não está tão sujo o jornal, eu troco na sexta, mas aí eu troco toda segunda e mais ou menos quinta-feira. Nos outros dias, nos outros dias, todo dia eu raspo, todo dia é isso aqui, aqui ó, eu coloquei milho para eles ontem, mas é que todo dia eu raspo, por isso que todo dia fica assim, aí eu posso fazer a filmagem quando eu precisar, que é certeza que as gaiolas vão estar limpas. Vocês podem ver os casais que eram filhotes, eles estão aí já com seus onze meses, eu coloquei um ninho para eles agora, esse aqui é o casal reverso, aí já de um tatá, que eu já tirei uma cria deles, eles já passaram de descanso, é um casalzinho hoje também, e esses dois aqui que eles não tinham criado a última postura, não tinham criado assim, eles estavam no descanso e eu coloquei um ninho para eles. Os outros, ó, que já haviam criado, eles estão sem ninho, ó, aquele, aquele, o resto, esse, esse aqui, esse aqui é bebezinho ainda, esse aqui é tudo casalzinho novo, aquele ali também está no descanso, esses dois aqui, eles estavam no descanso, esse aqui é casalzinho novo, inclusive é a primeira vez que eu vejo eles entrando no ninho, eles estão com um ano de idade, eu coloquei um ninho aí, tem duas semanas, e eles acabaram de entrar os dois juntos, é a primeira vez que eles entram. Esse casalzinho está lá no descanso, eu coloquei um ninho, esse aqui eu tirei filhote, inclusive o filhote de ali, alguns já foram embora, só tem dois aqui, são esses dois, ó, são o filhotinho deles, vai para o lado, vai para o lado, estura o pézinho. E é isso aí, eu tenho recebido muita dúvida ainda sobre a criação, gente, tem que ter paciência, não é porque você colocou o ninho que significa que a sua calopsita já vai cruzar, já vai botar e já vai sair filhote, leva um tempo, não é aquela máquina assim de você colocou o ninho, ligou para poder sair cruzando, leva tempo. Então, o segredo da criação é a paciência, tá? É ter paciência, é ter calma, é ter dedicação. Então, hoje eu só queria mostrar para vocês como é que está o criador. Eu estou com todas as gaiolas hoje ocupadas, tirando aquela lá em cima, aquela lá em cima para quando tiver filhote de canário, é igual essa aqui, essa aqui quando tem o filhote, eles ficam aqui dentro, aquela ali tem a mesma função, mas aquela lá em cima não é nada. Eu já estou com todas as gaiolas aí, cheias, e aqui eu estou com um casalzinho de anacornos, aqui eu tenho um arlequim cobalto e um de turquesa cobalto. Aqui é meu casal cremino com anacornos, aqui é meu casal cobalto com opalino violeta, é, opalino violeta não, com opalino cremino. Aqui é meu casal mauva com opalino violeta, e aqui é meu casal opalino violeta com a lanciorinha. São os casais de anacornos que eu tenho hoje aqui no criador. Um arlequim com albino, os portadores de fuga, um canelaino com malbino, os meus canela-pérola, os dois são calopita padrão, canela-pérola, tá? A fêmea continua pérola, até depois da muda, o macho perde pelo lado. Mas é um casal canela-pérola. Meu casal arlequim com albino. Meu casal de arlequim, o macho está lá dentro do linho. Um casal reverso. A albina com um padrão portador. Essa aqui é uma cinza, né? Fêmea com o macho albino. Esses aqui, inclusive, eles estão com cinco albinos já. Outro casal arlequim. E um outro casal albino com a padrão, né? Esse aqui é também casalzinho novo, eles estão conhecendo o menino agora. O menino eu coloquei pra ele, que tem uns dois dias. Ele tem um ano. Ela tem... Eu não lembro se é um ano ou se é onze meses. Ela é portadora de fogo. E ele é um albino que não porta fogo. É um albino comum. Eu coloquei um albino pra ele, gente, tem dois dias. Não é porque eu coloquei um albino que eles já vão cruzar, que eles já vão entrar no albino, que eles já vão botar. Eles vão ficar, pelo menos aí, vamos colocar de um mês a dois meses. Até entender pra que serve o menino. Até eles começarem a namorar. Então, o segredo de tudo é paciência, tá? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. É só pra vocês verem como tá o criador hoje. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários. Se vocês tiverem pedido de vídeo, vocês põem aí nos comentários também, que eu providencio, tá? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Vai lá no Instagram, gente. Segue a gente no Instagram. Todas as fotos dos filhotes, dos casais, novidades. A gente posta tudo lá. Eu vou deixar aqui. E até a próxima. E até a próxima.